Opa, bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Aí pessoal, chegou mais um Mais um brinquedinho aqui, ó Uma talha Uma talha elétrica Essa daqui ela é É pra 400 quilos Num cabo só, né Deixa eu virar aqui, ó Olha aí, ó Essa daqui é 400 em um cabo Aí com a rondando ela vai pra 800 quilos Ela é 220 Beleza, e 1020 watts Chegou ontem Agora eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Beleza, pessoal Vamos ver como que é A marca é Nogano, né Aí é Nogano Mostrar aqui o seu atalho Aqui pessoal, ó Aí depois eu vou falar se ela é boa ou não Beleza Estou abrindo hoje, né pessoal O que vocês estão vendo aí Isso daqui é pra Pra colocar o suporte, né Os parafusos, tudo certinho Aqui é o controle, né Aqui é o controle, né O controle Deixa eu tirar ela daqui É Acho que vai ser mais fácil Tirar assim Pra gente ver, né Olha aí pessoal Essa rondando aqui É pra usar Pra peso maior, né 400 quilos E aqui Direto Deixa eu ver Ó Aí aqui, ó Você engata aqui, né Engata aqui E desce essa rondando aqui, ó Certo? Aí ele fica de ponta cabeça, né Pendurado Essas peças aqui Vem aqui, ó Parafuso um aqui E outro aqui, ó Certo? Ela vem tudo bem embaladinha Pra não ter problema Aqui ela tem uma trava, né Trava de segurança Aí aqui Abaixa e aqui sobe Beleza pessoal Ó o cabo O cabo dela é É 11 metros Parece que é 11 metros, viu pessoal O cabo Que não tem nada marcado aqui Mas é Parece que é 11 metros Vamos ver se fala aqui Não, é 12 metros 12 metros 12 metros Um cabo Aí ele Com a rondando Vai pra 6 metros 6 metros 6 metros de altura Beleza Então é isso aí pessoal Um videozinho simples Só pra mostrar aí Mais uma ferramenta aí Pra gente usar Nos nossos trabalhos aí Beleza Gostando do vídeo Deixa aquele like E tamo junto aí pessoal Obrigado a todos aí Que tá assistindo o vídeo E daqui uns dias Vai ter mais vídeo aí Certo Só Depois do Lá pro dia 5 Dia 4 Dia 5 Né Porque Dia 4 é segunda-feira Né Talvez a gente comece A trabalhar lá pro dia 4 Beleza Então falou pessoal Tô parando por aqui E até o próximo vídeo Valeu Tchau